A apresentação que íamos fazer só a Camões, embora Camões seja também interessantemente muito respeito ao país e a Portugal por causa das unidades. Um povo que nem se governa, nem se deixa governar. São os portugueses. Quem é este, Julio César? É o imperador de Roma. Então, imagine, o imperador de Roma dizia-se que há nos confins da Ibéria um povo que não se governa, nem se deixa governar. A gente está pela espera de um milagre, ou pela descompressão de uma anedota. O grave disto é que o milagre não vem e a anedota descomprime de tudo. Ficamos assim à mercê do azar e nem restos de razão para mexer um dedo. Dizem que temos valor, mas que nos falta dinheiro e união. E todos nos prognosticam os fados que naturalmente se seguem destas infelizes premissas. Pode ler esta aqui. O que é que a pessoa diz? De Portugal. Diga lá. O Fernando Pessoa, por exemplo, que é pequenina a frase. O povo português é, essencialmente, cosmopolita. Nunca é emfradeu português, foi português. Foi sempre tudo. Nunca um português foi português, foi sempre tudo. Somos cosmopolitas, acham que sim? Não. Não? Se vocês no 11º ano estudaram, faz uma crítica muito feroz aos portugueses. O que vive de ilusões é porque algo não funciona. A nossa imagem, nos portugueses, mais constante é a de alguém que está parado no passeio à espera de que o ajude a atravessar para o outro lado. Estamos parados no passeio à espera de que nos ajude a atravessar para o outro lado. A alegria? A alegria todo ano? Sim, a alegria do dia a dia. Sim, a alegria do dia.